Oi pessoal, meu nome é Camila Boço, eu sou educadora de balé do programa Fábricas de Cultura da Vila Curuçá e esse é mais um videoaula para vocês. Reconhecer e mover. Episódio 5. Pilar da Vida. Uma história de curvas e resistência. Na nossa videoaula anterior, vimos que a nossa coluna vertebral é composta por um empilhado de ossinhos. Cada ossinho desse recebe o nome de vértebra e ao todo nós temos aproximadamente 33 vértebras. Que estão divididas em 5 segmentos, sendo eles cervical, torácica, lombar, sacro e cox. Também entendemos qual a função da coluna vertebral no nosso corpo. Proteção, sustentação e estruturação e dissipação de forças. Também vimos que é muito comum termos a sensação de que a coluna vertebral é um eixo reto, mas na verdade ela é cheia de curvaturas. E dependendo dessa curvatura, são denominadas lordose ou cifose. Antes de dar início a essa videoaula, eu gostaria de fazer uma observação junto com vocês. Diante do contexto que a gente está atravessando, e principalmente para dentro das aulas que são de caráter prático, essa observação pode parecer óbvia, mas eu acho importante a gente reforçar e aguçar o nosso olhar para isso. Quando a gente vai para um lugar fazer aulas, normalmente esse lugar, de alguma maneira, ele é preparado, equipado para receber essa prática e para receber esses corpos. Estando nas nossas casas e utilizando esse outro ambiente, que até então a gente não utilizava, como a gente está utilizando agora para fazer aulas, é interessante a gente observar essas adaptações que a gente vai fazer, na medida do possível, e também entender como que esse ambiente interfere nas minhas práticas. Para as práticas que são feitas no chão, por exemplo, que a gente vai deitar, é importante também a gente se proteger. Se esse chão é muito duro, que é de piso frio, se a gente pode utilizar alguma toalha velha, algum tipo de proteção. Sobretudo para os nossos apoios, cotovelos, joelhos. E quando mesmo essa proteção é muito pouca, utilizar uma toalha dobrada, para a gente apoiar e ficar um pouco mais confortável para dentro daquela prática. Uma outra coisa é que se você puder ir para outros espaços, sobretudo para espaço que é aberto, como o seu quintal, que tem influências naturais, como o vento, a luz solar. É importante também interagir com isso e entender como isso modifica o meu corpo e modifica a minha forma de se movimentar. Acho que é isso. Espero que vocês estejam se cuidando. E vamos para a prática. Deite-se e relaxe. Entregue o peso do corpo para o centro da terra. Traga sua atenção agora para a escuta do seu corpo. Respire profundamente e perceba o efeito da respiração no seu corpo. Se espreguice pela pele, abrindo mais espaço dentro do seu corpo. Posicione os seus braços e as suas pernas afastados em direção às diagonais, como se fosse uma estrela. Não se esqueça de respirar. Todo movimento começa e termina com a respiração. Repare agora no vídeo. Esse movimento é bem sutil, vendo deste plano. Eu comecei espreguiçando o braço direito e agora estou espreguiçando o braço esquerdo. O restante do meu corpo continua pesado ao chão. Vamos espreguiçar pelas partes. Espreguiçando agora a perna direita. Conduzindo ela para fora. Observe o relaxamento. E agora a perna esquerda. É comum que o resto do corpo tenha uma reverberação, mas tente manter ele sempre muito pesado. Logo após o espreguiçar, você pode relaxar. Vamos repetir? O braço direito. Espreguiça e relaxe. Conecte a sua respiração. Conecte a sua respiração a esse movimento. Inspira, espreguiça o braço esquerdo. Solte o ar e deixe o braço pesado. Espreguiça a perna direita. Sempre para fora. Vai encontrando espaços extras entre as articulações. Só a perna esquerda. E agora relaxa. Vamos para a terceira repetição. Sempre começando pelo braço direito. Passando para o braço esquerdo. Logo em seguida, a perna direita. E depois a perna esquerda. Com essa sensação de que alguém está puxando esse membro para fora. Espreguiça a vontade, o corpo todo. Se o bocejo vier, é importante. É sinal de que a gente está acordando. É um espreguiçar de dentro para fora. Acionando agora as pernas paralelas, sem deixar que elas relaxem e naturalmente girem para fora. Vamos fazer uma leve pressão do calcanhar sobre o chão. E iniciar um movimento na articulação do tornozelo. Mantenha os braços ao longo do corpo. E deixe com que esse movimento chegue até a base da sua cabeça. O corpo inteiro vai entrar nesse movimento. Nesse pequeno balanço que vai assentando o peso do corpo. Que vai esparramando nossa massa nessa forma. Observem agora de lado. Como o corpo todo está engajado nesse movimento. Aquela leve pressão no calcanhar sobre o chão. E esse movimento constante que pode crescer. Que vai dando volume. E organizando o corpo. Uma sensação imagética com esse exercício é essa. A nossa massa corporal durante o chacoalhar. Preenchendo o nosso contorno. Vamos recolher para um dos lados do corpo. E a gente agora só vai provocar um pequeno balanço. Pegando não só a parte de trás do corpo. Mas também as laterais. Tentando dar essa superfície mais arredondada. A gente vai balançar de um lado para o outro. Deixando a cabeça solta. Até um dia a gente levantar. Essa experiência prática não acaba aqui. A gente ainda tem uma longa jornada. Caso você não tenha visto as aulas anteriores. Assista. Esses conteúdos estão todos conectados. Se você gostou desse vídeo. Curta e compartilhe. Nos vemos em breve. Até!